Oi gente, nosso pé de Cambará aqui, mostrar aqui para vocês, hoje está sol, as abelhinhas sem ferrão estão a todo vapor, aqui no pé de Cambará a gente tem uma mirim, aí a mirim chegando, vem aqui, oi bonitinha, aqui nesse pé de Pimenteira, nós temos uma Jatai, que lindas, quando sai o sol assim, esquenta um pouquinho, elas ficam a todo vapor, as fadinhas, aqui nesse barranco a gente tem umas Jatai da Terra, cadê essas lindas? Aqui temos uma, Aí a gente tem outra, nossa, aqui ela, ali ó, nossa aqui está forte, hein? Olha! Olha, nesse barranco aqui, então nós temos três, três ninhos de Jatai da Terra. E aqui do ladinho de casa, também tem uma Jatai da Terra, bem aqui ó. E aqui a gente tem mais uma mirim, aqui é uma mirim, bem ó. Estão fazendo a limpeza, pelo jeito. É isso aí gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo e obrigada por assistir o vídeo. Beijo, fiquem com Deus!